E aí galera, aqui quem fala é Dom Lopes da banda Moleca Sem Vergonha, quero mandar um abraço especial ao meu amigo Paulo Cedes de Maracanãú no Ceará. Alô galera do Ceará, tamo junto? Coração partido, lábios divididos, te amo, Paulo Cedes, esse é o Moral, Maracanãú. Estou sozinho, sem descer o meu lar, sei que não é destino, sem beijar seus lábios é um desartinho, eu estou sendo sincero. Levante os dois bracinhos e bate na fome, não, não! Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensada Eu vou cair Eu vou cair Mais uma vez Vejo os olhos, vejo sua boca Eu vou cair Em suas máscaras, se para não ir Eu vou cair Você é um partido Lábios divididos De amor Eu não quero Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Um amor Um amor Eu sou Dividido Eu sou Dividido Amigos Eu sou Dividido Eu sou Eu sou Dividido Lábios Seus lábios Dividido Seus beijos Lábios Divididos Levante as mãos Levante as mãos nessa posição Coloque assim Agora bate assim Vem 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 Olha a chuvinha Olha a chuvinha Olha a chuvinha Olha a chuvinha Aparece Acre Lábios ает